Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Laude. Eu sou a Taiga e no vídeo de hoje estou aqui com o Caioca, o Braboa, Altinho e Castrinho. Eu sou o Selfinho! Já vamos em direção ao carro porque hoje o bagulho tá muito sério. A gente vai fazer uma boleta dos sentimentos. Hoje a gente vai roletar e aí a gente vai ter que fazer algumas coisas do dia a dia. Tipo, abastecer o carro, comprar coisas, o que seja que Deus quiser. Vambora! Ei, Altinho, fala a verdade. Você é um cara sentimental? Negativo. Não mesmo? Você não sente? Claro que eu sinto, né, cara? Eu sinto também. Se verde você é gostoso assim, imagina maluco, cachorro. Fala um exemplo pra nós. Você curtiu, né? Fala um exemplo pra nós aí de como seria o Altinho amoroso. Não, não sei. Tem que ver quando gera a roleta. Ah, não. Vamos ver se é bom? Bom freio, gente. Que carro legal. Pra boxe amoroso roubando um carro. É um homem ou mulher? O que tem que saber? Um casal. Tem um bom que ele já gosta de casal. Minhas vidas, por favor, tem um por obseca, vocês me darem licença. Eu preciso muito do carro de vocês. Isso aqui é um assalto. Nossa, isso é bom, minha mãe quer testar o que eu sou dele ligado. Isso aqui que é um enfrecedor de verdade, tá bom, Trapia? Acompanhando o time do Valorante, fazendo o L, pintando o cabelo de verde. Cadê a Tatu também? Não, não tem. Não, mostra do... Ah, essa tá guardada. Você quer na Chili Beans ou o Taigão? Chili Beans, eu vou comprar óculos. É? Nossa, se fosse minha mãe, eu já ia estar com ciúme. Pra quem que é óculos? Quer enxergar outros homens mais bonitos? Quem vai ser o primeiro? É o posto de gasolina, vai. O posto de gasolina. Ah, vocês que sabem, eu posso ser eu. Agora é só agiar e atuar. Ih, culpa. Culpa? Eu quero pegar a sua mangueira. Pai, enchei meu tanque, mãe. Desculpa. Quem que ia ser? É o Caio. Opa, moço, beleza? Primeiramente, queria pedir desculpa aí por atrapalhar seu serviço. Queria botar só 10 reais no meu carro. E eu sei que eu sou um cara chato, mas... Por favor, se eu não colocar, eu não vou conseguir dirigir. E eu preciso ir lá na casa da minha ex-mulher, porque ela ficou sabendo que eu traí ela. E eu sou culpado de tudo que eu faço. Desculpa por encher o saco, mas por favor, coloca um pouco no meu carro. Não entendi. Eu queria só 10 reais de gasolina, tá? Mas eu não quero que você fique bravo comigo, não. Bravo por quê? Porque eu sou um ser humano frágil. Calma, cara. Relaxa, amigão. Desculpa. Relaxa. Eu não sei o que eu faço mais. Relaxa, fica tranquilo. Eu não tenho paz. Tudo certo? Já percebemos que você errou. Ô, brigadão, hein. Desculpa aí qualquer coisa. Não queria atrapalhar seu dia, não. Se fosse pra me dar uma dica do que eu falar pra minha ex-mulher, que eu acabei de trair ela, o que você eu falaria? Rapaz, eu não sei o que eu te falo, mas que eu nunca traí a minha. Só eu fiz desculpa e já foi. Se eu traí a minha mulher, nem sei o que eu ia falar trair. Então, eu também não sei, velho. Por isso que eu tô assim com um sentimento de culpado. Uma bela mangueira essa sua que você usou aí pra abastecir o carro. Aí, ó, dá um salve aí no vídeo aí, ó. Não, mas é nós, tamo junto, hein, pai. Aí, ó, quer dar um salvinho? Mas você vai permitir sua imagem pra nós? Permito. Desculpa aí por usar a sua imagem. Galera, já saímos do posto, a gente deu uma pauta na gravação aí pra gente vir pro outro lugar. E vai ser negócio de música, né? Instrumentais musicais. Instrumentais musicais de música mesmo. Ô, o Elton tava querendo assoprar minha flauta mesmo. Enquanto tá girando, eu queria saber o que vocês acharam do meu nível de atuação atual. Você amassou. E você, vai fazer o quê? Ansioso. Eita, tá ansioso pra dançar. Tá ansioso pra dançar o instrumentinho. Vamos comprar o teclado. Moço, por favor, tem como você me ajudar? Tem um violão, violão, uma gaita, uma gaita. Não, violão, uma gaita. Não, quer muito violão, velho. Caralho, sempre quis um violão, velho. Sempre, sempre quis um violão. Qual o melhor violão que tem? Carol, o melhor hoje. Caraca, meu Deus do céu. O melhor hoje vai ser o Takamine, cara. Meu Deus, Takamine. Takamine, cara. Todo pouquinho. Vai, vai, cara. Vai, Carol. É bom, é bom, é bom, é bom. E corda, e corda, corda. E corda, corda, corda. Não, por favor, e corda, mano. Não, não falta de que tá aqui, tem que tá aqui. Tá aí, gente. Meu Deus, mano. Que ansiedade é essa, meu Deus? Meu Deus do céu, mano. Capitão América. Capitão América. Capitão América. Meu Deus, Capitão América. Eu não acredito que eu tenho... É, mano, cara, eu tô muito ansioso. Eu nunca vi nenhum instrumento. Tocar pro Tua América. Capitão América. Capitão América. Não, não é possível. Não é possível. Vai dar errado logo agora, meu Deus. Ah, mano, que é isso? Quando pegava uma coisa aleatória lá... Tô ansioso, eu e Caigão na próxima troca. Tomara que não caia raivoso, pelo amor de Deus. Já deixa o like aí, já na parte minha do castrinho, porque merece, né, galera? Não, rapaziada, já encostamos aqui no shopping pra atuar em outros dois locais. Chilli vins e na loja de suplementos. Vim é o primeiro. Lero alto. Lero alto. Espanto também é bom. O amor. É raiva, é raiva, é raiva. Medo. Espontado. Como é que eu vou chegar lá? Você vai chegar? Eu acho que cada um por causa do problema, não é mesmo, galera de casa? Meu Deus, é de morango. Nossa, que vem de morro, mas também. É mais que isso? Tá certinho, agora eu já sei, troca. Passa. Não, eu quero girar, senão dá azar. Ninguém girou o seu. Cada um fique de boa assistindo. Vai dar azar. Não vai. Ruba, de novo? De novo não, gira de novo. É isso, é isso? É triste, cachorro. Não pode ser mais igual. Vou ter que comprar alguma coisa? Eu sou vencedor. Vai. Boa tarde, senhor. Posso te ajudar você agora? Caralho, tem um suplemento dele que eu queria, nossa senhora. Eu quero esse. É, ó, já puxou. Vai cima? Ok. Já vou entrar aqui. Olha o tamanho do cara, eu tô com medo, sério. O braço do cara é maior que eu todo, certo? Já vou entrar aqui agora. E é isso. Opa, boa tarde. Tu tem? Não acredito não que o Tenso Whey. Ali, irmão, tu também tem esse aqui. Falei, irmão. Os caras tem tudo, né? Caralho. É muito bom. Caralho, os caras tem tudo. É, até... Olha esse sabor aqui. Eu nem sei o que é isso. Eu nem sabia que tinha esse sabor. Creme brulee. O que é isso? Coco? Alho de coco, o Taigão. Tem até o meu macaco. Não, vou ter que tirar uma potinha disso aqui. Calma aí. Fica à vontade. Ih, Jeruel, tal tamanho desse? Alho do tamanho desse aqui, troca. Que é isso? Que é isso, Taigão? Olha ninguém. Vai me deixar Hulk? Vai deixar. Bem maior até. E esses pequenininhos aqui, é o que? Nossa, você... Ah, eu nem sei também. Esses aí são para dar aquele gás. No trem, não no dia a dia mesmo. Para dar aquele pique é mais. E essas pilulas que é para quê? Vocês são vitaminas. Ah, começar o teu dia bem. Ah. Não, mas tranquilo. Tu tem um trem, de... Ah, esse cereal aqui, Taigão, cadê? Essa barrinha é chave, mano. Lá da onde a gente vem, não tem dessa. É, não tem. Eu acho que a gente ia levar isso. Essa aqui? É. Eu vou levar duas então. Pega uma para eu provar também. Beleza. Quer namorado, vem, creatina. Isso aqui é legal para queimar de gordura. Se for o seu objetivo, vai ser... Nossa, é o meu objetivo. Papo reto, é o meu objetivo mesmo. Acho que eu vou ficar só com a barrinha mesmo. Vai ser essas duas barrinhas. Cada um é 7,99. Caralho, só isso? Pegue uma caixa já. Tem que provar primeiro, né, poço? Não, tá mais. Vou provar aqui na hora. Eu acho que essa você vai gostar mais. Nossa senhora. Nossa, essa aqui é brava demais. Valeu, é nóis. Agora é meu momento, né? Gente, eu preciso com um ponto segredo para vocês. Eu sei chorar. O truque é, você fica olhando para um ponto fixo em cima, sem piscar. Demora. Ai, gente. Eu preciso fazer uma terapia de compra. Mas eu tô conseguindo um rag. Moça, você lembra de mim? Eu lembro. Eu preciso fazer uma terapia de compra, urgente. Porque tá tudo dando errado. A minha vida é uma merda. Deu tudo errado. Não dá uma dá. Eu lembro de você. Tudo que deu certo foi o óculos que você fez para mim. Ela fez meu óculos. O que você precisa, meu amor? Diga para mim. Terapia de compra. Uma coisa bem inútil que vai me fazer feliz. Um óculos novo. Você gosta de peça colorida. Você gosta de peça mais básica. Eu não gosto de mármore. Que coisa, sabe? Você tem o rosto bem pequenininho. Não dá para eu te dar um óculos grandão. Olha esse aqui. Gosta? Ficou. Não, não ficou boa. Ai, Elton. Eu tô mal, você só piora, velho. Isso aqui é uma cordinha feliz. Ela é colorida. E aí, gostou? Eu gostei. Eu vou pensar. Ai, eu acho que minha vida é um inferno. Não vai dar nada certo mesmo. Não dá outro abraço. Eu vou voltar aqui quando eu estiver melhor, tá bom? Você não vai experimentar nenhum. Ele só veio para me deixar pior, para vocês se disserem. Gente, eu fiquei muito... Ai, gente, eu não sabia o que falar. É horrível. Eu quero morrer. É muito ruim. É que tristeza é muito de parada. Então eu ficava tipo... Ai, moça. Aí a moça me deu um abraço. Dois. Já tá ganhando de todos. Deixa nos comentários quem foi o melhor de todos. Tem o final, hein? Burger King. Temos uma segunda chance. É, vamos fazer todo mundo junto. Vamos todo mundo. Salve, Trump. Chegamos aqui no último desafio, né? Que é aqui no BK, para cima. Vai ser assim. Cada um vai ter uma personalidade aqui. É personalidade, não é o nome disso? É, sentimento. Sentimento, cara. Falei errado. Pode girar, então? Pode girar. E calte aí. Cada um gira o seu, vai. Cada um gira o seu, vai. Então vai, cara. Esse pedido vai ser um desacerto. Amanhã não vai entender nada. Vai ficar toda... Não vale repetir. Meu Deus. É o próximo. Você vai de casa. Eu fui de raiva. Raiva, raiva. Fui de raiva. Vou comer agora. Roda, roda. Esse é o teu tio, né? Receba. Espantado. Felicidade. Feliz. Medo. Medo, de novo. Roda, medo. Eu posso ficar com indeciso, cara. Roda o teu, Roda o teu. Opa! Indeciso, mano. É, eu sou felicidade. Raiva. Indecisão. Medo. Eu sou indeciso e vocês são os filhas da p*** que estão do meu lado. E aí, estão preparados? Raivoso, nervoso, furioso, amoroso. Eu nasci preparado, cara. Para aí. Vamos se beijar. Opa, moço. Opa, boa noite. Sobe, moço. Escuta aí, pode ser com você? É, eu perguntei se tem como nós fazer o pedido pessoalmente, aí que eu tô um pouco de deciso ainda. Tem bastante cabeça aqui no carro. Até que a próxima tá vendo. Opa, muito obrigado, viu? De nada. Boa noite, moça. Você sabe se o carioque é gostoso? Vamos comer a boca. O carioque é gostoso, mas o Coringa é muito gostoso também. Eu queria comer o Coringa também. O gosto é uma delícia. Moça, por favor, o abogu é uma boogu. Mas o sorvete? Não, mas o sorvete é gelado. Vai gelar a mente. Se gelar a mente, eu não vou conseguir estudar a rotação de purgatório. Eu quero o bolho. Eu quero o sorvete. Não, amor, eu quero o sorvete logo. Sorvete, pede lá o sorvete. Não, amor, eu quero o milkshake. Eu quero. Morango não, morango não. Morango, tem morango. Mas tem o morango, solto. Quer o morango só? Nossa, você está escutando o preto aqui? Grupes, grupos, gru... Nossa, isso é toque. O que vocês vão querer? Uma casquinha. Tem uma casquinha? Por favor, meu bebê. Por favor, batata frita. Três casquinhas? Batata, 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 batata. Mas e o lanche? Não, pra mim. Eu quero o meu. É no próximo que paga, meu amor. Batata, batata. Estou pagando a minha batata frita. E quanto ficou? Ai, seu pedido. Que lindo. Eu estou muito indecido. Minha cabeça está doendo. Vai, Caio. Batata frita, muita, muita batata frita. Ai, eu não quero. Eu não quero batata não, velho. Desculpa, moça. Sou muito indeciso, moça. Eu não consigo, velho. Eu amo batata frita. Nossa, velho. Sobremesa. Faltou sobremesa. Estou me sentindo culpado até agora. Batata frita. Ô, moça. Dá tempo de me dar o pedido? Batata frita. Por que vocês ficam gritando na minha orelha? Batata, batata frita. Eu vim pedir refri. Ah, não, mano, eu não acredito. Pediu refri? Você pediu refri? Eu não pedi refri. Vai ficar com refri. É sério? Nossa, eu pedi refri, parceiro. Será que eu quero esse refri ainda? Ô, vente, batata frita. Eu esqueci de pedir lanche. Vamos lá, vou lá, vou lá. Eu esqueci de pedir a batata. Vamos, eu acho que faltou a batata. Eu pedi batata? É, na verdade, se eles for embora a feira, eu vou dar o lanche. Não, então você pode dar o lanche para aquele... Com o parceiro, sabe? É, pode dar para o parceiro ali que está parado ali. Aí, papo, vou pegar ali o lanche. Vou pegar para você lá. Valeu. Rapaziada, desafio da rodela finalizado. Vocês gostaram? Tá ligado que o nós é assim, né? Para essa equipe aqui, mandou desafio, nós comemos. Mas eu vou falar para vocês que eu acho que o Castrinho nem conseguiu ser nervoso na URB. Não deu, não deu, porque eu travo, né, galera? Eu travo. Caiu, Pedro, não parava de falar. Não parava. Mas pelo menos deu tudo certo. E ainda nós deixamos o lanche para o brother lá. Finalizamos com sucesso. Tamo junto. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó. E comenta quais vídeos para nós fazer assim. É isso aí, ideias, ideias. Nos acessos, tudo que você assistiu para nós, nós vai fazer. Demorou? Tamo junto. Fai wedding. É nóis. Tchau. 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 Tchau.